Música Na tarde de quarta-feira, a Arquidiocese de Santa Maria levou a imagem de Nossa Senhora Medianeira para diversas regiões da cidade. A peregrinação com a Padroeira do Rio Grande do Sul foi uma das iniciativas que integram as celebrações da Semana Santa. O arcebispo Dom Hélio e o padre Rubem abençoaram as famílias que estavam em suas residências por conta da pandemia do coronavírus. A imagem saiu do Santuário Basílica Nossa Senhora Medianeira por volta das 16 horas e percorreu vias das regiões Centro-Oeste, Oeste, Centro, Nordeste e Sul de Santa Maria. Na intenção de evitar aglomerações de carros e pessoas, a ação foi transmitida ao vivo pela página do Facebook do Santuário. Fieis acompanhavam a live pedindo bênçãos e proteção para a Mãe Medianeira, principalmente em nome da saúde mundial e livramento do vírus que está tomando conta do dia a dia de todos. Aos que estão em casa, essas transmissões online e ao vivo são um alento na Semana Santa, principalmente para quem é acostumado a frequentar as missas e está cumprindo a recomendação do isolamento domiciliar. Diversos fiéis acompanharam a transmissão, elogiando a iniciativa de virtualizar a peregrinação e compartilhando e comentando em tempo real. Diversos fiéis? Diversos fiéis? Diversos fiéis Obrigado.